Muito bem, voltamos, vamos agora aos destaques do esporte, é por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia, a repórter do Bom Dia, Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal. Quais são os destaques de hoje? Bom, trazemos aí em relação ao Inter, né, no G4, porque o Internacional venceu o Havaí por 2 a 0 no último fim de semana e encostou aí na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Grêmio acabou perdendo novamente e vê a sua situação um pouquinho complicada no Campeonato Brasileiro, porque permanece no Z4 e agora tem mais algumas duas partidas para serem realizadas antes da pausa da Copa América. E vamos ver aí se no seu último desafio o Renato aí consegue aliviar um pouquinho a situação do time nessa competição, Leandro. Muito bem, tem um destaque que eu estou vendo aqui do futebol feminino? Isso mesmo, porque na sexta-feira inicia a Copa do Mundo lá na França e as meninas da seleção brasileira aí seguem em treinos intensos e ontem à tarde o técnico Vadão acabou aí confirmando a lesão da lateral Fabiana e em seu lugar a Poliana aí foi convocada para a Copa do Mundo de futebol feminino. E também estamos aí no aguardo da recuperação da nossa rainha Marta, que segue aí o tratamento e nessa semana aí ela já pode aí voltar aos treinos como o resto do elenco. Muito bem, nós temos também destaque do futsal feminino? Isso mesmo, porque a seleção brasileira feminina goleou a Argentina por 11 a 0 no domingo e conquistou o título do Grand Prix de futsal, que nesse ano foi realizado, Leandro, lá em Xancherê, em Santa Catarina, então aí um título inédito da seleção diante aí do principal rival que é a Argentina. Muito bem, vamos na contracapa do Bom Dia, os destaques para você que está acompanhando. Tem aí a vitória do Alívio, o Ipiranga que venceu na Série C. Isso mesmo, o Canarinho venceu aí a sua primeira partida fora de casa e olha, Leandro, que jogo, porque o Canarinho chegou ao gol de empate aos 39 minutos do segundo tempo em um gol contra do Alan e aí o gol que decretou a vitória foi marcado aí aos 47, já nos acréscimos pelo Reinaldo, uma vitória importante do Canarinho porque está classificado para o G4, esse tão esperado entrada do Ipiranga no G4 que mostra aí uma consolidação do time nessa Série C, porque até o momento o Ipiranga não perdeu na Série C, perdeu na verdade em relação ao Paysandu e também a Tombense no último fim de semana, mas foram derrotas que não impactaram tanto a equipe, tanto que o resultado é aí o G4 da competição. Muito bem, tem destaque também quem foi bem, é o Atlântico lá no Caldeirão do Galo. Isso mesmo, goleou aí o Foz por 5x0 e uma situação aí também que deixa a situação um pouquinho do técnico Giba um pouco melhor na competição, já que nas últimas rodadas teve aí alguns empates que acabaram deixando a torcida um pouquinho nervosa nessa situação. Competição que está um pouquinho aí de surpresa porque o Tubarão é o líder momentaneamente da LNF, o Tubarão que vem em uma boa sequência, goleu o Pato, goleu o Corinthians, então também aí é líder da competição. E tem um destaque da área do Karatê. Isso mesmo, porque no último fim de semana foi realizado um curso feminino de Karatê aqui em Erechim e reuniu aí 60 mulheres de várias partes do estado. Então esse curso foi ministrado pela nossa atleta também e técnica, né, a Cris Babinski. Então aqui nós trouxemos informações de como que foi esse curso e também aí as novidades em relação ao esporte aqui de Erechim. Muito bem, são esses o destaque do esporte de hoje? São esses e nós voltamos amanhã. Muito obrigado.